Nós estamos no Bieno da Matemática. A Câmara e o Senado aprovaram o Bieno da Matemática. E por quê? Porque o Brasil cedia os dois maiores eventos da matemática do mundo. A Olimpíada Internacional da Matemática, que houve esse ano, e o ano que vem, em 2018, nós vamos ter o Congresso Mundial de Matemática, onde matemáticos do mundo inteiro vão estar no Brasil. E a Câmara participa ativamente disso, tanto através da Frente Parlamentar como da Comissão de Educação. Nós temos desenvolvido uma série de atividades durante esse ano, mostrando a importância da matemática, mostrando a própria participação da matemática hoje na Base Nacional Comum Curricular, estimulando esse debate para que não só os deputados, mas a sociedade entenda a importância que a matemática tem. E estamos terminando, então, esse ano com esse evento internacional, onde estamos trazendo especialistas do Brasil e do mundo para poder mostrar a importância que a matemática tem. Então, teremos, inclusive, o Arthur Ávila, que foi medalha Fields, considerado o Prêmio Nobel da Matemática, ele vai estar conosco, especialistas do exterior também, para poder mostrar como é que a base está tratando a matemática, quais são as perspectivas, então, para a matemática no futuro. Pois é, essa segunda mesa de debate aí, pensando um pouquinho essa previsão aí do ensino da matemática aqui para o Brasil, essa abordagem vai ser especialmente para o ensino médio ou também para os professores, os graduandos também? Eu acho que todos, né? Nós temos que ver de que maneira a matemática pode ser mais aprazível, de que maneira a matemática pode ser melhor entendida pela sociedade. Muitas vezes existe o preconceito achando que a matemática é difícil, que a matemática é a matéria mais difícil que os alunos vão ter, e isso faz com que desestimule os alunos. Então, nós queremos ver qual é a abordagem que outros países dão, de que maneira nós podemos fazer com que a matemática possa ser melhor entendida e possa ser melhor aprendida. Quando nós pegamos as avaliações, não só internacionais, como nacionais também, nós vemos que ainda nós temos uma carência grande na área também da matemática e eu acredito que eventos como esse, trazendo experiência, vai fazer com que a gente possa fazer com que haja maior entendimento da importância e também do aprendizado da matemática.